Música Surge o canto deste povo Ecoando nas coxilhas Reno verde das pastagens No dourado dos figais Que venceja um povo novo Sustentando ideais Júlio de castilhos E heróicos ancestrais Meu belo lindão gaúcho Já no início da tua história Com feliz e esperança E uma grande trajetória O jesuita que os cantou E o índio a lance a glória Vila rica de outrora Na pousada do tropeiro E os matas, as coelhas Desse ilustre de homens fortes Que apontaram novos rumos Para o povo brasileiro Surge o canto deste povo Ecoando nas coxilhas Levam verde das pastagens Do dourado dos figais E venceja um povo novo Sustentando ideais Júlio de castilhos Onde o sol tempera a carne E o suor O cantador Que é força desta terra Faz brindar novas sementes De justiça e do amor Esta estipe idealista Pecuarista e agricultor Estudante e sonhador Operário e construtor Vila rica de outrora Alicerça o teu futuro Teu futuro promissor Surge o canto deste povo Ecoando nas coxilhas Levam verde das pastagens Do dourado dos figais E venceja um povo novo Sustentando ideais Júlio de castilhos E heróicos ancestrais Júlio de castilhos E heróicos ancestrais